Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã Claudete, que vai partilhar a Palavra de Deus para nós. Vamos rezar juntos pedindo a intercessão da Virgem Maria sobre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que alegria estarmos aqui com o programa Palavra de Deus Meditada. É na certeza que o Senhor quer tocar o nosso coração, quer falar conosco, que eu convido você a abrir sua palavra em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1 ao 10, que vai falar assim para nós. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, reunidas em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, a vós, graça e paz. Não cessamos de dar graças a Deus por todos vós e de lembrar-vos em nossas orações. Com efeito, diante de Deus, nosso Pai, pensamos continuamente nas obras da vossa fé, nos sacrifícios da vossa caridade e na firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, sob o olhar de Deus, nosso Pai. Sabemos, irmãos amados de Deus, que sois eleitos, o nosso Evangelho vos foi pregado não somente por palavras, mas também com poder, com Espírito Santo e com plena convicção. Sabeis o que temos sido entre vós para a vossa salvação. E vós vos fizestes imitadores nossos e do Senhor, ao recebermos a palavra, apesar das muitas tribulações, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste modelo para todos os fiéis da Macedônia e da Acaia. Em verdade, partindo de vós, não só ressoou a palavra do Senhor pela Macedônia e a Acaia, mas também se propagou a fama de vossa fé em Deus por toda parte, de maneira que não temos necessidade de dizer coisa alguma. De fato, a nosso respeito, conta-se por toda parte qual foi o acolhimento que da vossa parte tivemos, e como abandonaste os ídolos e vos convertestes a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro. E aguardardes do céu o seu Filho, que Deus ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira iminente. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, essa carta aos Tessalonicenses, escrita pelos nossos irmãos, Paulo, Silvano e Timóteo, a toda a igreja de Tessalonicenses, ela vai falar algo muito importante para nós nesse dia. Algo que nós precisamos entender, algo que nós precisamos experimentar, algo que nós precisamos raciocinar na nossa vida. Aos nossos olhos, quando a gente lê essa carta, a gente vê esses homens de Deus, louvando a Deus, fazendo um momento de ação de graças, porque a palavra que eles disseram, que a palavra que foi proclamada por eles, muitas pessoas escutaram, e aquela comunidade entendeu o chamado. Então, essa palavra é um momento, é uma carta de ação de graças, de alegria a Deus, pela vida de algumas pessoas, que entenderam o projeto de Deus, que entenderam o chamado de Deus, que entenderam porque Deus, Pai, que é amor, amou tanto o mundo, que enviou o seu Filho Jesus Cristo, e através do Espírito Santo, fez com que a palavra dele, caísse no coração dessa comunidade, e lá fizesse a diferença. Se nós pegarmos aqui, no versículo 5, ele vai falar assim, o nosso Evangelho vos foi pregado, não somente por palavras, mas também com poder, com o Espírito Santo e com plena convicção. Olha só, o Evangelho nos foi pregado somente com palavras. A palavra de Deus, ela foi dada ao coração, foi derramada ao coração daqueles homens, e o Espírito Santo fez a diferença. Foi proclamada, e aquela palavra foi feita, uma palavra com convicção. aquelas pessoas que pregaram com convicção, o Espírito Santo adentrou o coração daqueles que ouviram, e aqueles que ouviram, entenderam e começaram a viver conforme a vontade de Deus. E é isso que o Senhor nos chamou hoje. É isso que o Senhor nos fala hoje. E ela vai falar também que muitos estavam a partir de momentos de tristeza, de sofrimento, mas se tornaram homens de Deus. Se tornaram homens que deixaram o pecado, deixaram e se deixaram dominar pelo Espírito Santo, e se converteram a Jesus e a sua igreja. Meus irmãos, essa palavra de hoje, ela nos traz essa certeza de que eu e você somos uma igreja. Onde nós temos pregadores que pregam com convicção, sim. Onde nós temos pregadores que mostram o Deus verdadeiro, que é Jesus Cristo. Que mostram toda a linhagem de uma igreja, aonde Jesus Cristo deixou para nós. e hoje o Senhor nos convida a olhar para dentro de nós e nos perguntar, eu conheço Jesus? Eu estou vivendo com convicção? A minha fé é uma fé convicta, verdadeira, certa, de que realmente eu sou um instrumento do Senhor? A minha vida, ela tem sido como levada todos os dias? Eu tenho escutado a palavra de Deus e a palavra de Deus tem transformado a minha vida? Ou eu tenho somente escutado a palavra de Deus e ela não tem transformado a minha vida? Esses nossos irmãos dessa comunidade, meus irmãos, eles vão falar que eles abandonaram ídolos, que eles abandonaram e se converteram ao Senhor. E eu pergunto para mim e para você, o que nós precisamos hoje? Abandonar. O que nós precisamos hoje deixar para trás? O que nós precisamos hoje deixar que Deus molde, mude a nossa vida, a nossa história, para que nós possamos realmente viver conforme a vontade de Deus e viver dentro de uma comunidade que agrada ao Senhor? Hoje o Senhor nos chama e nos questiona, e o nosso coração precisa ser questionado. A minha vida, ela é agradável ao Senhor? Os meus atos são agradáveis ao Senhor? Ou não? O que eu preciso ainda mudar? O que precisa ser transformado? O que precisa ainda ser buscado dentro de mim? Onde eu preciso buscar? O que eu preciso fazer? O Senhor hoje quer nos chamar, o Senhor hoje quer nos convidar a sermos como essa comunidade, homens e mulheres que escutam a palavra e deixam-se se envolver pelo Espírito Santo para que o Espírito Santo adentre o coração e transforme a nossa vida. É isso que o Senhor quer. Meus irmãos, a nossa esperança está em Jesus Cristo. Mas nós só teremos essa convicção que a nossa esperança está em Jesus Cristo se nós deixarmos que o Espírito Santo nos molde. Molde o nosso coração, molde os nossos pensamentos, molde as nossas palavras, molde aquilo que nós escutamos, que nós lemos, que nós assistimos. É o Espírito Santo. É aquilo que a igreja vem nos ensinando de tempo em tempo. É aquilo que o Senhor vem falando todos os dias para nós através da sua palavra. Para mim e a você cabe o que? Escutar e pedir essa graça do Espírito Santo. Eu quero convidar você hoje a pedir isso para o Senhor. Senhor, eu estou aqui. Eu entrego o meu coração, eu entrego a minha mente. Tu conheces tudo que está dentro de mim, tudo aquilo que precisa ser moldado, transformado, para que realmente eu seja o teu filho que conheça a tua verdade, que é o próprio Jesus. então nesse dia eu quero entregar o meu coração e te pedir vem Espírito Santo, vem me lavar, vem me curar e vem me libertar. Porque somente assim, meus irmãos, nós conheceremos o caminho, a verdade e a vida que é o próprio Jesus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo para sempre. Seja louvado. ou o nosso Senhor Jesus Cristo Legenda Adriana Zanotto